E aí, esse é o som do The Flipboard, aqui na programação pra você, essa é a sua rádio Gerar Rock, obrigado pela conexão, tamo junto sempre, hein? Sou Luan Santos, trazendo sempre o melhor do rock, muita informação na programação pra você. Essa é a sua rádio Gerar Rock, você conectado, ligado aí através do nosso site, nosso aplicativo, obrigado aí pela conexão. Conectados aí nos quatro cantos do mundo, através da Rede Mundial de Computadores. E ó, tem notícias aí pra você, você que é fã de bandas, tem revelação, tem novidade chegando, hein? Informativo Gerar Rock, as notícias que estão em destaque no dia de hoje. E olha, o Blink-182 vem ao Lollapalooza em 2023, pois é, segundo o jornalista Norberto Flesch, né? A banda estava na lista de 100 artistas mais desejados para o festival. O Lollapalooza 2023 será realizado nos dias 24, 25 e 26 de março em São Paulo, no Autódromo de Interlacos, e as demais atrações ainda não foram reveladas. Em julho, a fanpage Action 1A2 anunciou que o Blink-182 estaria planejando voltar ao Brasil, após Draven Barker superar o medo de aviões. O show seria para relembrar a primeira visita à América Latina e os 30 anos da banda, olha isso! Novidade, hein? E aí, quais serão as próximas atrações do festival? E olha, essa notícia está completa lá no nosso site, na aba de notícias, para você se atualizar, tem tudo direitinho, tem as informações, tem o comunicado. É só dar aquela navegada lá para ficar por dentro, beleza? Eu sou o Luan Santos, trazendo sempre o melhor do rock. Na sequência, a gente segue aí o som do David Bowie. Aumenta o som, curte aí e uma ótima tarde para você! Aumenta o som, curte aí e uma ótima tarde para você!